Tá afim de ganhar até R$60,00 utilizando o Banco It? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como. Fala galera, firmeza! Sou o Dania Vemme aqui trazendo mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar dinheiro através do aplicativo do Banco It. Mas antes da gente começar esse vídeo, como vocês já sabem, não esquece de trocar o dedo no like. Já se inscreve no canal se você for novo aqui e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Nesse canal aqui tem vídeo todos os dias às 19 horas. E para você que está assistindo, você que é novo aqui no canal e ainda não faz parte do meu grupo do Telegram, o link para participar do meu grupo do Telegram fica aqui na descrição do vídeo. Corre lá e participa. Lá no meu grupo do Telegram você vai ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Pessoal, chega de enrolação, bora para o vídeo que eu quero mostrar para vocês como ganhar até R$60,00 todos os dias através do It. Então, solta o trap, bula! Pessoal, o primeiro passo que você vai ter que seguir para começar a ganhar dinheiro através do Banco It é baixar o aplicativo do Banco It aqui pelo link da descrição do vídeo. Eu vou deixar o primeiro link da descrição, o link para o download do aplicativo do Banco It. E esse link é um link promocional que você baixando através da descrição do vídeo, você vai ser direcionado para Google Play, Play Store ou para Apple Store. E depois que você fizer o download do aplicativo através do link da descrição, esse é o link promocional que ele vai te dar R$10,00 assim que você fizer o download do aplicativo e ativar a sua conta. Gabriel, como que eu faço para ativar a minha conta? Para quem não conhece ainda o Banco It do Itaú, o Banco It é nada mais nada menos do que uma conta digital. Então, você vai criar a sua conta digital dentro do Banco It, vai colocar todos os seus dados certinho lá dentro do aplicativo. Depois que você cria a sua conta dentro do Banco It do Itaú, agora eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer para ganhar os primeiros R$10,00 e depois eu vou mostrar o passo a passo até vocês ganharem os R$60,00. Então, bora lá para a tela do meu celular no meu aplicativo do Banco It. Pessoal, eu já estou aqui diretamente na tela do meu celular dentro do aplicativo do Banco It. Depois que você baixou o Banco It pelo link da descrição do vídeo e criou a sua conta digital, você vai ser direcionado exatamente para essa página. Aí o que você vai fazer? Você vai precisar ativar a sua conta do Banco It, certo? Para você conseguir estar ganhando os seus primeiros R$10,00. Para ativar a conta do Banco It é super simples, você pode fazer um Pix da sua conta normal para a sua conta do Banco It no valor de R$5,00. E automaticamente você já vai estar ganhando R$10,00 para utilizar dentro do aplicativo do Banco It, tá? Além de poder fazer isso, você pode fazer transferência bancária ou você pode fazer uma recarga de celular utilizando o aplicativo do Banco It. Uma recarga de R$10,00, aí você ganha os R$10,00 de volta. Eu prefiro fazer uma transferência porque eu não perco nenhum valor. Então, se você fizer um Pix da sua conta para o Banco It no valor de R$5,00, automaticamente você vai estar ganhando esses R$10,00 de volta, tá? Agora eu vou mostrar aqui um passo a passo para você ganhar esses mesmos R$10,00 todos os dias e dando para você ganhar até R$15,00 todos os dias. E assiste esse vídeo até o final porque eu ainda vou mostrar para vocês como ganhar até R$60,00 nesse vídeo aqui. Então assiste o vídeo até o final. Então vamos lá. Primeiro passo, a gente vai ver aqui embaixo, vai ter escrito Mundo It e você vai clicar em acessar os benefícios. Depois que você clicar em acessar os benefícios, toda semana aqui no Mundo It, o It tem uma promoção que se chama It Mania. Essa promoção é uma missão que o Banco It te dá. E essa missão que o Banco It te dá, ela pode ou te dar dinheiro ou essa missão, ela também pode te dar promoções e descontos em estabelecimentos. Toda semana vai ter uma missão diferente para você fazer, para você ganhar dinheiro ou descontos. Vamos clicar aqui para ver qual que é a de hoje. Hoje aqui como vocês podem ver, aqui ó, It Mania acabou de pousar no RAP. Então ele está dando um desconto de R$15,00 para você fazer um pedido dentro do RAP, tá bom? Então se você ainda não tiver feito nenhum pedido através do aplicativo do RAP, você pode fazer um pedido através do aplicativo do RAP e ganhar R$15,00 de desconto utilizando o aplicativo do Banco It do Itaú. Então se você quiser, você pode fazer um pedido no RAP, mas não é necessário, tá? Mas toda semana vai se atualizar esse It Mania aqui e ele sempre vai te dar uma missão diferente te dando ou desconto ou dinheiro, certo pessoal? Voltando aqui na tela do meu Banco It, a gente vai ter logo do lado, traga seu amigo para o It. No Banco It você pode indicar novos amigos. Esse link que está aqui no primeiro link da descrição para vocês fazerem o download é o meu link de indicação do Banco It. Então vocês baixando pelo meu link de indicação e fazendo uma transferência de R$5,00 para sua conta, eu vou estar ganhando R$10,00 e você vai estar ganhando R$10,00, certo? Lembrando, você pode indicar novos amigos para o Banco It e a cada amigo que você indicar você ganha R$10,00 e a partir do terceiro amigo você começa a ganhar R$15,00, certo? Então a partir do terceiro amigo que você indicar você ganha R$15,00 para o Banco It. Para facilitar você pode fazer o quê? Você pode transferir esses R$5,00 para a conta do seu amigo, que é assim ele vai estar ganhando R$10,00 e você vai estar ganhando R$10,00. Você manda ele baixar o aplicativo e você fala que vai transferir os R$5,00 para a conta dele, que aí vai voltar R$10,00 para a sua conta. E você pode ficar fazendo isso com vários amigos até chegar ao valor de R$365,00. Então vai ser um investimento que vai te dar o dobro, você gasta R$5,00 e ganha R$10,00, você gasta R$5,00 e ganha R$10,00. Então automaticamente você vai estar ganhando 50% desse valor de R$365,00 se você mandar os seus amigos baixarem e você depositar toda vez R$5,00 na conta deles. Beleza pessoal? Então essa é a primeira forma aqui que você vai ter de ganhar dinheiro utilizando o Banco It. Você vai ganhar de R$10,00 a R$15,00 a partir da terceira indicação. Agora eu vou mostrar para vocês, já que eu já mostrei para vocês como ganhar os primeiros R$10,00 e como ganhar esses R$10,00 continuamente através do Banco It. Agora eu vou mostrar para vocês como ganhar mais R$20,00. Pessoal, então vamos agora para o segundo passo. Como eu falei para vocês, tem como vocês saírem desse vídeo com até R$60,00. Segundo passo, a gente vai utilizar um outro aplicativo de conta digital que é o PagBank. Para quem não conhece, o PagBank é uma conta digital e o PagBank também é dono daquelas maquininhas de cartão de crédito da PagSeguro. Quando você passa o seu cartão de crédito numa maquininha da PagSeguro, automaticamente o dinheiro que você pagou vai diretamente para a conta do PagBank. Porque o PagBank é o dono das maquininhas da PagSeguro, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês, se vocês baixarem o PagBank aqui pelo segundo link da descrição do vídeo e ativar a sua conta dentro do PagBank, automaticamente você já vai ganhar R$20,00. Só de ter baixado aqui pelo segundo link da descrição. Esse é o link promocional do PagBank e ele já vai te dar R$20,00 só por você baixar o PagBank pelo segundo link da descrição do vídeo. Então depois que você baixou ele pelo segundo link da descrição, você vai criar a sua conta digital. Depois que você criou a sua conta digital, agora eu vou mostrar para vocês como ativar a conta e resgatar esses R$20,00 através do PagBank. Então bora lá para a tela do meu celular dentro do meu aplicativo do PagBank. Pessoal, já estou aqui diretamente dentro da tela do meu celular, dentro do meu aplicativo do PagBank. Depois que você baixou o PagBank aqui pelo segundo link da descrição do vídeo, você vai ser direcionado exatamente para essa tela assim que você criar a sua conta digital. Como vocês podem ver, eu já ganhei meus R$20,00 dentro do PagBank. E para vocês ganharem esses mesmos R$20,00, você vai ter que ativar a sua conta do PagBank. Para ativar a conta do PagBank é muito simples. Você tem duas formas. Ou você pode estar pagando uma conta através do PagBank, ou você pode fazer uma recarga de celular. Eu prefiro a opção da recarga de celular. Você clica aqui em recarga de celular, aí você coloca recarga de celular, você coloca o seu DDD, seu número e sua operadora, e você faz uma recarga de celular no valor de R$10,00. Depois que você faz uma recarga de celular no valor de R$10,00 dentro do aplicativo do PagBank, automaticamente já vai voltar os R$20,00 para a sua conta na mesma hora. Assim que você pegou e já fez a sua recarga de R$10,00, os R$20,00 ele já vai cair na sua conta do PagBank. Lembrando, pode ser que caia sim na mesma hora, mas pode ser que leve até 72 horas. Então, se não cair na mesma hora, fica tranquilo, que até 72 horas o PagBank já libera para você aí esses R$20,00, certo? E agora que eu já mostrei para vocês como ganhar mais R$20,00 dentro do aplicativo do PagBank, agora eu vou mostrar para vocês como ganhar mais R$30,00. Pessoal, então agora vamos para o terceiro passo. Agora eu vou mostrar para vocês como ganhar até R$30,00, e a gente vai utilizar um terceiro aplicativo, mas ele não chega ainda a ser uma conta digital, tá? Ele é mais um aplicativo para você fazer recargas. O nome desse aplicativo é RecargaPay, tá? O aplicativo do RecargaPay, eu vou deixar o link para você fazer o download dele aqui no terceiro link da descrição do vídeo. Você fazendo o download do aplicativo do RecargaPay pelo terceiro link da descrição do vídeo, esse também é um link promocional, e ele vai te dar R$10,00 só de você baixar o aplicativo do RecargaPay e também ativar a sua conta, beleza? E lembrando, o aplicativo do RecargaPay não é uma conta digital, então é muito mais fácil de você baixar o aplicativo, tá? Ele só vai pedir lá o seu e-mail e vai pedir para você criar uma senha dentro do aplicativo, beleza? Então baixem aqui o RecargaPay pelo terceiro link da descrição, e agora que você já baixou o RecargaPay, a gente vai para a tela do meu celular e eu vou mostrar o passo a passo para você resgatar os seus R$10,00 e para você conseguir ganhar até R$30,00 com esse aplicativo. Então bora lá para a tela do meu celular. Pessoal, já estou aqui diretamente dentro da tela do meu celular no aplicativo do RecargaPay. Depois que você baixou o RecargaPay aqui pelo terceiro link da descrição do vídeo, como eu falei, o RecargaPay não é uma conta digital. É só você baixar e fazer o seu cadastro bonitinho lá e você já vai ser direcionado para esta tela, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já ganhei R$40,00. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês vão ativar a conta de vocês para ganhar os primeiros R$10,00 e depois para conseguir ganhar R$30,00 todos os dias utilizando esse aplicativo maravilhoso, beleza? Para você conseguir ganhar os seus primeiros R$10,00 dentro do aplicativo do RecargaPay, você precisa ativar a sua conta do RecargaPay. Para ativar a sua conta do RecargaPay, você pode fazer o mesmo processo que você fez lá no PagBank. Ou você paga uma conta através do RecargaPay ou você faz uma recarga de celular. E você fazendo uma recarga de celular, você pode ganhar até 3% de cashback. Faz uma recarga de celular aí de apenas R$10,00. Você fazendo uma recarga de celular no valor de R$10,00, automaticamente já vai voltar R$10,00 para a sua conta do RecargaPay, beleza? E depois que você fizer a sua recarga e ativar a sua conta do RecargaPay, o RecargaPay vai liberar uma nova opção para você, que é o quê? Ele vai liberar a opção de indique e ganhe, tá? Indique e ganhe até R$30,00 com o RecargaPay. Você vai clicar aqui quando liberar essa oportunidade, tá? Essa oportunidade vai ficar liberada depois que você ativou a sua conta. Ou se estiver liberada antes de você ativar a sua conta, ative a conta primeiro antes de começar a indicar. Por quê? Se você indicar antes de ativar a sua conta, seu amigo vai lá, vai baixar e vai ganhar uns R$10,00 e você não vai ganhar nada. Para você ganhar, você tem que ativar a conta primeiro, beleza? Aí, automaticamente, você vai ter essa opção de convidar amigos. E a cada amigo que você indica para o RecargaPay, você pode ganhar até R$30,00, ó. E é muito simples. Olha como que funciona. Envie R$10,00 grátis e ganhe R$10,00. Compartilhe e receba R$10,00 de cada amigo que comprar pela primeira vez através do RecargaPay. E ganhe R$20,00 com o RecargaPay Prime, tá? Compartilhe e receba R$20,00 a cada amigo que assinar e pagar o Prime. Então, o RecargaPay, ele tem o serviço Prime, tá? Além de você já ganhar R$10,00 só do seu amigo ter baixado e ativado a conta dele aqui no RecargaPay, se ele fizer a assinatura Prime, você ganha mais R$20,00. Então, dá para você ganhar R$30,00 de cada amigo utilizando só o RecargaPay. Isso é muito top. E através do Banquete tem como você ganhar de R$10,00 a R$15,00 por cada amigo. Então, por dia, dá para você ganhar muito mais de R$60,00 utilizando esses dois aplicativos e o PagBank para você ganhar os R$20,00 mais fácil. Você pode transferir aqueles R$20,00 que você tem no PagBank aqui para o seu RecargaPay e fazer uma recarga de celular no valor de R$10,00. E os R$10,00 vão voltar para a sua conta, você vai continuar com os seus 20, você pode sacar esse valor e pode sair utilizando. E o melhor de cada um desses aplicativos é que depois que você ganha o dinheiro, você pode sacar o dinheiro em um caixa eletrônico, você pode transferir para alguma conta pessoal, você pode gastar mesmo dentro do aplicativo. Como eu falei para vocês, dentro do próprio aplicativo do Banco It do Itaú está com essa promoção junto com a RAP. Então, depois que você ganhou lá os seus R$10,00 dentro do aplicativo do Banco It, você pode fazer uma compra através do RAP e ganhar mais R$15,00 de desconto. Porque é importante você fazer todas as missões lá do Banco It para você sempre estar ganhando toda semana novas missões que vai envolver ganhar dinheiro e ganhar promoções e desconto em estabelecimentos. Então vale muito a pena. Pessoal, então corram e aproveitem esses três aplicativos que eu passei aqui para vocês hoje. Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau, galera. Fui!